Já pensou em morar a poucos minutos da estação em uma das regiões que mais crescem na Zona Leste de São Paulo? É isso mesmo, eu tô falando do Alvorada e Taquera. Apartamentos a partir de 166 mil dentro do plano Minha Casa Minha Vida. Tudo isso em uma torre exclusiva, sendo torre única. Quer saber um pouco mais? Clica no link da descrição que eu vou te mandar tudo sem compromisso. Até mais!